Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois, é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço final da Operação Viagem Segura neste feriado de Tiradentes. Durante os quatro dias de operação, foram flagrados mais de 6 mil infrações. Destas, mais de 4.600 foram por excesso de velocidade. Ultrapassagem local proibido foi a segunda infração mais cometida. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, durante o feriado foram registrados cerca de 23 acidentes com feridos, 2 acidentes com mortes, cerca de 138 carteiras de habilitação apreendidas e mais de 100 multas aplicadas por embriaguez ao volante. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257. Per 야ters da Polícia Rodoviáriaakin Central.